Uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Professores revela que a violência aumentou dentro das escolas estaduais este ano. Mais da metade dos professores do estado de São Paulo já sofreram violência e quase 40% dos estudantes também já foram agredidos. Não é difícil encontrar estudantes que percebam algum tipo de violência dentro das escolas. De uns tempos para cá tem aumentado de alunos, professores, às vezes agressões orais para diretores, coordenadores. Geralmente agressão verbal entre alunos e professores, acho que é o mais frequente. O que oferece risco no ambiente de estudo é preocupante. E a onda de violência nas escolas estaduais vem crescendo. É o que revela uma pesquisa feita pela APOSP, o Sindicato dos Professores de São Paulo, que ouviu cerca de 2.500 pessoas entre a população em geral, pais, alunos e professores. 73% dos estudantes afirmaram que a violência aumentou e 48% deles não se sentem seguros em ambiente escolar. Entre os professores, essa insegurança chega a 37%. A pesquisa feita no início de setembro revela que 39% dos estudantes disseram ter sofrido algum tipo de violência e mais da metade dos professores ouvidos durante o levantamento foram agredidos. Há quatro anos, este número chegava a 44%. No final do ano passado, nós mostramos o caso de uma professora de Presidente Prudente que se desentendeu com um aluno em sala de aula. Ela diz ter sofrido ameaças e agressões. Pediu o favor para que ele retirasse o fone de ouvido que eu estava falando com ele. Ele se levantou, tirou carteiras, me ofendeu moralmente, agrediu a minha pessoa, no mais ínfimo do meu ser. E se retirou da sala, batendo as portas. Para o secretário de administração da APOSP, vários fatores desencadeiam a violência dentro dos muros da escola. Vem acontecendo por falta exatamente da estrutura que o professor precisa ter na escola. Da estrutura que a escola precisa ter quanto a garantia do governo. Falta de policiamento, drogas, álcool. Segundo a Secretaria de Educação, o programa de mediação dos conflitos implantados nas escolas paulistas tem funcionado e será estendido. Cerca de 5 mil unidades de ensino terão um mediador capacitado a partir de outubro. Contrariando os dados da pesquisa da APOSP, um levantamento feito pelo governo em 2.200 escolas mostra que nos últimos três anos os episódios violentos tiveram redução de 70%. A dirigente regional de ensino diz que as avaliações feitas nas escolas também estão na contramão dos dados do sindicato. Os registros no sistema dos índices de violência, na nossa diretoria, a gente tem tudo isso documentado, diminuiu bastante. Isso é um trabalho da rede mesmo, é um trabalho coletivo. O programa Gestores da Paz é com a rede de proteção à criança e adolescente e com a parceria do Ministério Público. Então, são encontros mensais de fortalecimento e discussões muito proveitosas que a gente aplica no dia a dia na escola. E aí